A decisão é da subsessão de corrente que condenou além do ex-prefeito do município de São Gonçalo do Gurgueia, a cunhada dele, então secretária de educação. Ambos terão que cumprir 5 anos e 3 meses de prisão, ficaram inabilitados para exercer cargo ou função pública também por 5 anos e precisam devolver ao erário a verba utilizada indevidamente. Isso porque eles usaram dinheiro público para pagar os serviços domésticos da casa do ex-gestor mediante contratação irregular da cozinheira dos réus como servidora pública da educação.